Após mais de um mês e muita expectativa, finalmente chegou o primeiro passo de batalha, a primeira temporada de Apex Legends. Esse game que tava aí batendo de frente com o Fortnite, o grande competidor, conseguiu derrubá-lo na Twitch, no YouTube, e que com certeza deu o que falar devido a essa rivalidade. E agora finalmente, depois de mais de um mês de espera, tá chegando o primeiro passo de batalha, e agora a gente da Central aqui vai descobrir o que tem esse passo de batalha, a gente vai conferir com vocês pela primeira vez a nossa reação aqui sobre o novo passo de batalha, e é claro, a gente vai dar a nossa opinião sobre o conteúdo, né, e vamos ver se vale ou não a pena comprar o passo de batalha. O White já viu alguns dos itens sobre o passo de batalha, eu vou ver totalmente tudo agora do zero, totalmente nu, né, e agora a gente vai falar pra vocês a nossa opinião. Então galera, quem fala com vocês é o LL Central, e agora eu e o White vamos, né, ter essa primeira reação, né cara? É, eu tive uns spoilers aí em alguns lugares, tipo Facebook, etc, mas eu não vi todos os itens, então o que eu vi mesmo foi spoiler. E só um comentário lá, eu espero bastante que esse passe seja interessante, porque se a gente for ver, por exemplo, na Twitch, o Apex Legends deu uma caída brusca, cara. Tipo, o Fortnite retomou muito forte, tá ligado, na Twitch, em questão de conteúdo, em buscas no Google, né, então vamos ver se o Apex vai conseguir bater de frente ainda, né, com questão de conteúdo. Que agora, né, não é nem uma questão de ser diferente, é uma questão de necessidade pra sobreviver, né cara? Exatamente. Porque, né, tá retomando a corrida. Então galera, eles precisam de um passo de batalha bom, e honestamente, eu tô bem hypado, eu acho que esse passo de batalha vai ser incrível, cara, eu mal posso esperar pra ver o conteúdo que vai ter nesse passo de batalha, vamos ver se vai ter coisas bem legais, né? Então, o que acontece, a gente tá aqui no site da EA Games, a gente tá aqui no EA.com, e a gente tá vendo os itens do passo de batalha do Apex Legends. Então a gente tem aqui o passo de batalha da temporada 1, Fronteira Selvagem. Participe, suba de nível, desbloqueie recompensas únicas. Então, o passo de batalha vai tá custando aí 950 Apex Points, né? Solte a sua fera e exiba-se com ela com o passo de batalha da temporada 1, jogue, mas para subir de nível, desbloquear recompensas exclusivas, compre um jogo por 950 moedas Apex. Tu percebeu o que eu percebi, Léo? Tem uma referência ali, cara. Tem uma breve, tem uma breve aí, eu tive um breve... Deja vu. Deja vu, porque assim, 950 não é o mesmo preço do Fortnite, não? Deu uma leve copiadinha no preço, hein, galera? Exatamente, e outra, você pode ver que eles têm dois packs diferentes. Um vem em 25 níveis, exatamente igual o Fortnite, e é 2.800 também. Então, assim, o preço é exatamente igual do Fortnite, galera. Igual, idêntico. Esse cara realmente quer bater de frente. Mano, eles nem tentam, né, sobrepor, mascarar. Não, eles vão na cara dura, tipo, não, não, a gente tá aqui pra copiar vocês mesmo. Depois a gente tem que conferir, cara, pra ver se o preço em conversão de reais é a mesma coisa, se é 10 dólares. Se for 10 dólares, 950, tipo, o passe, aí foi cópia total do preço. Vamos ver, ó, como o passe de batalha funciona. Quanto mais você joga, mais você ganha. Pega o passe de batalha da fronteira selvagem, entra na arena, onde cada nível que ganhar aumenta o nível do passe de batalha, você desbloqueia a recompensa. Plá, 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 padrão, né? Tá, então vai ser cada nível que você aumenta na conta, você ganha um item. Exato. Basicamente isso. Padrão, padrão. Aí, visuais de lenda da fronteira selvagem. Desbloqueia instantaneamente os visuais Lifeline Revolucionária, Rave Sobrevivente e Mirage Fora da Lei ao comprar o passe de batalha. Então a gente tem essas três skins aí, né? Horrorosas. Eu não gostei, velho. Sinceramente. Três skins horrorosas, né? Que é tipo... Achei bem simples e... Nossa, eu esperava mais por um passe de batalha, tá ligado? É as três skins inicial, é tipo... É skin padrão, só que com uma pintura na cara. Tipo, no jogo tem skins muito melhores que isso. Tem, literalmente. Tá horrível essas skins, na boa. Tá, mas como é a primeira vez que eu vejo um passe de batalha num jogo tipo Overwatch... Porque isso daqui é Overwatch Battle Royale. Me desculpem, tá? Minha ignorância, mas isso daqui... O Apex é tipo um Overwatch Battle Royale. Então eu tenho que pensar. Cada herói tem que ter uma skin. Qual seria a skin inicial do passe de batalha? Seria essa, mas mesmo sendo a inicial, uma fraquinha... Ela tá muito fraquinha, né, cara? Tá tipo, bem... Não, mas a gente tem que comparar com o concorrente dele, que é o Fortnite. O passe de batalha do Fortnite, as primeiras skins são muito legais. E são bem diferentes, e eles tão botando vários estilos desbloqueáveis. Então não tem como a gente não comparar, entendeu? Tá, tá pra trás. Tá, aí começa com isso daqui. Tá. Recompensas gratuitas. Pra todo mundo. O mundo que joga a primeira temporada pode ganhar um visual de lenda da fronteira selvagem. Já é mais legal que as outras. Aí você tem 5 pacotes Apex e 18 registros de estatística da fronteira selvagem. Tá. Beleza. Daí isso daí é pro povão que não tem o passe de batalha. Tá. Pronto pra cá. E até pra... E pra quem tem o passe, acho que também ganha isso aí, na verdade. Sim, sim. Isso daí é pra galera que não tem, mas quem tem o passe de batalha também vai ter acesso, né? A essas coisas. Tá, vamos ver então as recompensas do passe de batalha. São mais de 100 itens únicos ao longo da temporada e tudo que você pega antes da temporada acabar é seu pra sempre. Então a gente começa aí com as 3 skins horrorosas. Depois a gente tem uma skin pra arma, tá? Aí a gente tem estatística de abates da temporada 1 pra Wraith. Skin pra arma e um banner diferente da temporada. Aí a gente tem um som da... Uma fala, né? A gente tem uma fala. Moedas... Peraí, lá, eu acho que esse 10 aí é outra coisa, não é? O quê? Esse 5, esse 10 aí, o que que é, velho? Ah, esse daqui é só um... Mostra o seu nível, é a decoração que mostra o seu nível, só que tem uma maneira diferente. Só isso. Ah, não é assim no jogo? Não, padrão não. Tá, ok. Tá, aí a gente tem os 7 moedas Apex, Bloodhound, Kills, tá, ok. Já tô entendendo o padrão. 9 é skin de arma, 10 é... Tá, ok. 11 é mais moeda, 12 é... 12 é o quê? É bônus de XP. Tá. 13 é um fundo pra algum personagem. 14 é skin pra arma. Tá. Aí, 15 é outro fundo de nível. Cara, peraí, você tá achando a mesma coisa que eu, né? Tô, tô, eu tô pensando que era uma coisa. Gente, gente, peraí, peraí. Eu não tô acreditando nisso. Não. Não, peraí. Eles não vão fazer isso, né? Calma, calma, calma. A gente tá vendo só até o 22. Calma, ok. Calma, tá... Mas eu tô ficando preocupado, sinceramente. Tá, aí a gente tem 16 fala pro... Pro Mirage, 17 moedas, 18 fundos. Banner. 19, skin pra arma, bosta. 20, tá, coisa de level. 21, mais moeda, 22, bônus de XP. Meu Deus, não clica lá. Meu... Tá, mudou. Tá, ok, mudança. Aí tem um banner, skin pra pistola. Cara, que que é esse negócio de level que eles tão só botando um tracinho, uma piroquinha, velho? Eu não sei, cara. Eu também não sei. Eu também não sei. Isso aí, o que que... 26, parece que é uma loot box. Tá, mas é uma loot box, obviamente. Que vai garantir um item roxo, tá ligado, pra cima. Entendeu? Então, ou talvez tudo roxo, ou um roxo, o resto... Eu acho que é um roxo só, tá ligado? É padrão deles. Tá, vamos ver, né? Aí tem voz, né, do... Ai, caramba, mano. Mais season que... Tipo... Tá, falas e estatísticas. Skin, fundo, moeda, XP. Estatística, skin... Tá, eu tenho um padrão. Tá. Moeda... Tá. Mano, passa mais rápido isso aí, velho. Olha isso, é só skin de arma. Aí tem uma loot box ali, laranja. Peraí, essa aí, a loot box é lendária ou é a normal do jogo? É a normal. Mano, eu acho que é normal, porque não tá brilhando que nem a outra. A outra tava, tipo, grandona. E a outra tava, tipo, gigante, né? É. Senão eles estariam mostrando aqui. Tá, a gente ganha uma loot box padrão. Skin de novo. Skin, beleza. Banner. Skin, fala, banner. Mano... Tá, uma... Uma skin bonita. Tá, porque parece que tem gif. Essa aí deve ser, tipo, lendária zona, então. Deve ser gif. Tá, uma skin lendária de arma. Tá, tá, tá. Mais loot box. Loot box, skin... Mano, cadê as skin de personagem, velho? Tá, moeda tá, skin tá, banner, moeda tá... Mano, eu tô decepcionado. Fundo, banner, cara... Tá, XP. Isso não é possível, velho. A gente tá no 73 já. 70 e 80. A gente tem mais falas. Tá, mano. Mano. Peraí. Peraí. Tá, uma loot box lendária. 86, uma loot box lendária. Tá, tá, ok. Tá, ok, tá. Tá, aí, 87. 87, dinheiro. 88, banner. 89, XP. Repete tudo. 91, mais um banner. 92, XP. 93, uma loot box. Não clica ainda no 100. 94. Lion, o que você acha que vai ter na última? Vai ter uma skin foda? Mano, tem que ter uma skin foda. Pra um herói. Eu quero que um herói, no mínimo, tenha uma skin foda. No mínimo, cara. No mínimo, se eu não tiver... Eu chuto que não vai ter, velho. Se eu não tiver uma skin foda... Esse silêncio, eu acho que vocês entenderam, né? A decepção do Lion. Puta que pariu! Você tinha um trabalho e você fodeu tudo! Coralho! Puta que pariu! É isso? Sem níveis de passe de batalha, tem 3 skin bosta no nível 1. É isso? Eu não entendi nada, velho. Essa é a resposta de vocês pro Fortnite? É isso? Essa é a resposta de vocês pro passe de batalha? É sério isso? Eu não tô acreditando. Mano, o passe de batalha do Fortnite dá, tipo, 200 a 0 nessa porcaria aqui. Senhoras e senhora, mano. Na moral, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando nisso. Pera aí, tem alguma coisa... Tem que ter alguma coisa errada, não é possível. A gente pulou alguma coisa. Não, cara. Cadê as skins? Cadê as skins dos personagens? Mano, só tem skin pra arra. Pera aí. São 3 skins no começo e uma skin grátis, né? Que todo mundo vai ganhar. E depois é só skin de arma e algumas lootboxes. Uma lendária, uma roxa e algumas lootboxes normais. E o resto é tudo skin de arma. E um monte de banner fala que eu acho que ninguém vai ficar trocando, tá ligado? Tá. A resposta de vocês de passe de batalha é um monte de skin de arma bosta. Uns banner, fundo de banner. Número de estatística da primeira temporada, que, tipo, vai se tornar inútil depois que começar a segunda temporada, né? Cara, season kills. Season 1 kills. É literalmente quantos abates você fez na primeira temporada. Tem noção o quão inútil isso vai ser no futuro? Quando a gente chegar na season 2? Ninguém vai colocar o season 1, tá ligado? Vai colocar o season 2, né? E o mais importante, por que eu vou colocar kills na season 1, sendo que eu posso só colocar kills na minha conta em geral, pra mostrar que eu tenho 14, 15 mil kills? Caralho. Como que isso daqui é um passe de batalha, velho? Tipo, falas. Falas. Fucking falas. Uma loot box roxa. Que porra é essa? Respawn. E aí, que porra é essa que vocês estão fazendo, mano? Tem, tipo, uma skin de arma legal que tá no level 50 e uma skin de arma legal que tá no level 100. É isso que vocês querem fazer pra competir com o Fortnite? É isso? Eu não tô acreditando, mano. Eu não tô acreditando. Isso daqui é uma... Isso daqui é uma decepção. Pra dizer pouco, né? Pra não dizer mais. Caralho, mano. Eu tô achando estranho até agora, tipo, eles colocarem três skins no começo. São três skins, tipo, totalmente comuns que no jogo tem skins muito melhores, tá ligado? Sinceramente, cara. Eu achei, tipo... Isso aqui não bate de frente com nenhum passe de batalha que tem aí no mercado, velho. Pelo amor de Deus, velho. É um monte de skin de arma genérica, velho. Pelo amor de Deus, cara. Esse negócio de Season 1 kills é patético. Colocar fala de personagem é patético. É coisas que você bota dentro do jogo, cara. E você vai desbloqueando nas caixinhas ali, velho. O passe de batalha tem que ser alguma coisa que chame atenção, velho. Eu tenho certeza, cara, que muita gente não vai comprar o passe porque essa porra tá horrível, velho. Vocês vão perder dinheiro. Você só tinha um trabalho pra fazer, cara. Era colocar itens legais no passe, cara. Você tem que fazer as pessoas terem vontade de comprar isso, velho. Isso aqui não me dá nenhuma vontade de comprar, velho. Eu não vou comprar o passe. Não vou comprar. Talvez na próxima temporada vocês façam um bagulho decente, tá ligado? Meu Deus, velho. Meu Deus. Nível 100 é uma skin de arma, cara. E se você não pega essa arma no jogo, o que acontece? Por que que não bota uma skin do personagem? Fazia, sei lá, uma skin pra cada personagem e colocava no passe, tá ligado? Tipo, intercalado aí a cada 10 níveis. Botava uma skin de personagem. Acabou. Meu Deus, velho. Meu Deus. Lion, decepção total, velho. Isso é um absurdo, mano. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo! Vocês querem me fazer pagar por isso? Isso é um absurdo, mano. Isso é um absurdo. Na moral, vocês tinham um trabalho, mano. Vocês tinham um trabalho. Vocês conseguiram cagar a porra toda. Vocês têm a cara de pau de botar esses skins de merda. Botar umas falinhas. Botar umas estatisticazinhas que ninguém vai usar. E uns fundos de banner, mano. Vocês acham que isso deu um passo de batalha, mano? Na moral, velho. Que porra de passo de batalha é isso, mano? Eu tava esperando tanto, tá ligado? Porque eu não esperava nada do Apex Legends. Eu não esperava nada. Eu dei uma pesquisada aqui, Lion. Dez dólares, tá? O passo de batalha. Dez dólares. Dez dólares. Isso daí dá o quê? Uns quarenta conto? Quarenta conto. É o mesmo preço do Fortnite. Trinta e oito conto. Quarenta conto por isso. Um monte de, tipo, estatística. Umas skin merda pra arma. E uns fundos de banner. É isso. É isso que vocês têm a oferecer. Tá bom. Então, galera. É isso, tá? Tipo, é isso que eles têm a oferecer. Passo de batalha. Eu tô simplesmente puto. Puto. Porque, assim... Cara... É... Eu me importo, tá ligado? Eu me importo. Apex Legends é um dos poucos games, assim, que eu viro falar que eu me importo. Pelo menos por hora. Tá ligado? Porque o game trouxe alguma coisa diferente, sabe? Eu já tava tão cansado de Battle Royale. Não tinha nada de novo. E eles chegou e ele trouxe alguma coisa diferente pra mesa. Foi divertido. Foi legal. E aí, quando chega na hora de vocês trazerem um passo de batalha, é isso que vocês têm, cara? Uma coisa... E foi o que eu debati com você esses dias, Lion. O Apex Legends tá caindo no Twitch, tá caindo em questão de conteúdo da galera, porque ele não está trazendo conteúdo como o Fortnite traz. O Fortnite atualiza sempre. O Apex falou que ia trazer em março a nova temporada. Eu achei que eles iam trazer no início de março pra bater de frente com a oitava temporada do Fortnite. Eles esperaram 20 dias pra lançar essa porra. E quando lança, me lança isso, velho. Vocês não vão conseguir bater de frente com o jogo assim, velho, do Fortnite. Entendeu? Pelo passe de batalha, Lion, olha, esquece. Agora vamos ter que esperar sair amanhã o novo herói, né? Que já foi confirmado até qual que vai ser. Eu só não vi ainda. Tem o novo herói e também vai ter novas armas. Então vamos esperar pra ver se isso pelo menos chama atenção, né? Porque o passe de batalha ferrou. Sabe o que mais me irrita? O que te irrita? Não tem a nova lenda que vai chegar? Peraí, ô Lion, abre no site aí a nova lenda, cara. Não, não. E a gente já fala com ela. Eu não preciso, eu não preciso. Porque isso é irrelevante. Não vai ter uma nova lenda que vai lançar amanhã com a temporada? Sim, vai. Por que que essa porra dessa lenda não tá no passe de batalha? Porra! A lenda não tá inclusa. Você tem que comprar a lenda, você tem que liberar a lenda com moedas. Ah, é verdade, né? Por que que essa porra não tá no passe de batalha? Verdade, mano. Isso é um absurdo! Que porra! Que caralho, mano. Eu tô muito puto e decepcionado. Tipo assim, a nova lenda, ela podia estar no passe pra quem comprar o passe pra ser de graça, né? Exato. E do mesmo jeito pra galera desbloquear quem não tiver o passe, né? Verdade. Nossa, que vacilo, mano. Eu tinha certeza absoluta que é tipo... Mano, eu não acredito nisso. Isso é uma decepção, mano. Isso daqui é uma puta de uma decepção. Eu tô tipo puto porque eu esperava alguma coisa. Eu esperava que ia ter uma coisa legal. E não tem nada, velho. Isso daqui... Mano, isso daqui é uma piada de mau gosto, velho. Isso daqui é uma piada. É, o Octane tinha que estar no passe, galera. Eu também concordo. Não, a lenda não tá no novo passe, velho. Vocês não botaram nada. Esse passe é uma vergonha. Esse passe é uma piada, velho. Esse passe é uma piada. Se essa resposta de vocês no Fortnite, pelo fato do Fortnite estar retomando as views do Fortnite, né? Que eles tinham na liderança. Vocês estão fodidos, mano. Vocês vão cair lindamente, cara. Porque esse daqui não é o tipo de conteúdo que eu espero de vocês dar respawn. Esse daqui eu espero dar EA, tá ligado? Mas não dar respawn. Que parece que foi a responsável pra fazer isso. Se foi a... Mano, acho que nem pro padrão da EA é tão baixo isso, tá ligado? Isso daqui é muito ruim. Isso daqui é muito ruim. Não, parece que foi feito assim, correndo, velho. Tipo, ah, vamos botar umas skins aí de arma e dane-se. Não, absolutamente horrível. Mano, um monte de coisa que tu nunca vai usar, velho. Tipo, as falas você quase não vai usar. O banner você vai usar pouco, sabe? Então, sei lá, mano. Foi bizarro. Bizarro e decepcionante. Simplesmente absurdo, decepcionante. Cara, a resposta é muito simples. Vale ou não a pena o veredito do primeiro... Mano, muito simples. Não, não vale a pena. É muito simples, não vale a pena. Só se você quiser jogar pela Nova Lenda. Se você quiser jogar com a Octane, amanhã vai estar lá. Provavelmente a gente vai entrar também pra jogar com a Nova Lenda. Mas só por isso, tá ligado? Tipo, pelo passe, não. A gente vai jogar pela Nova Lenda. Apenas. Mas, acabou. Se vale a pena comprar o passe, não. Absolutamente não, galera. Sério. Deu pra ver que, tipo, tem zero conteúdo. Ah, mas gosto também não se discute, né? O cara pode adorar as skins, velho. Não, não, não. White, 10 dólares não valem o conteúdo daqui, velho. Não tem... Tem zero conteúdo aqui, mano. Só tem skin de arma, né? Tem uma skinzinha de arma e é umas skins bosta. Tá, mas e se o cara gostou das três skins iniciais? Caraca, as skins mais fodas que eu já vi na vida. Mano, aí... Ah, meu amigo, aí o seu quadrão... Aí você tem probleminha. Não, o seu padrão pra skin, seu padrão pra videogame tá bem baixo, né, querido? É muito simples. Seu padrão tá baixíssimo, tá ligado? Porque, sério, não tem conteúdo aqui. Não tem... Isso daqui não vale 10 dólares. Isso não vale 40 conto. Nunca. Nunca. Se eu dependesse de mim, isso daqui... Mano, era melhor não criar um passo de batalha, ficar dois meses, três meses criando um conteúdo decente e depois lançar essa bosta. Porque se for pra lançar conteúdo ruim assim, mano, melhor não comprar. Na moral, velho. Nojo, nojo. Pra mim já deu, pra mim já deu. Isso aqui é uma decepção. Eu tô, tipo, muito puto. Cara, não tem o que fazer. O passo de batalha não vale a pena. Sério, não vale a pena. E tenta espalhar pra qualquer um que você conhece que jogue a Epic Lag. Se o cara pensou em comprar esse passo de batalha, antes de ver os itens, porque ele não quer tomar spoiler, dá spoiler pra esse cara. Dá um tapa na cara desse cidadão e avisa pra ele que é uma merda. Fala que não vale a pena comprar. Sério. A EA não merece esses 10 dólares, na moral. Ninguém merece esses 10 dólares nessa porra. A gente tem que deixar bem claro que esse é um dos piores passos de temporada que eu já vi na minha vida, tá ligado? E que se eles querem o nosso dinheiro, eles têm que fazer por onde? Eu não me importo de dar 10 dólares pra um jogo de graça. Eu nem me importo de gastar dinheiro num jogo de graça que tem no Xbox, no Caralho A4, porque ele é de graça. Só que isso não vale 10 conto, mano. Isso daqui é um absurdo. Isso daqui é uma tentativa fútil de pegar um dinheirinho aqui fácil em cima dos fãs. Então, essa é a minha opinião. Essa é a opinião do White, tá? Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse gracioso passe de batalha glorioso que trouxeram pra gente? Deixa sua opinião nos comentários, cara. Eu mal posso esperar pra ver os fanboy. Não se esqueça também de se inscrever e que é cada sininho de notificações se você não perde nenhum upload da Central, beleza? Enfim, galera, aqui foi o que vocês foram lá em White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.